Eu venho comentando sempre, a equipe da Chapecoense é uma equipe muito experiente, sabe o que faz, tá muito bem treinada. Já já tem as equipes aqui no gramado da Arena de Pernambuco, o torcedor já tá se acomodando, você aí também que tá acompanhando o Premier se acomode que já já tem bola rolando pra Santa Cruz e Chapecoense. As equipes já estão prontas ali ó, arbitragem à frente. Tá vindo agora a arbitragem, o Santa Cruz com seu novo terceiro uniforme, né, lançado na última segunda-feira, todo preto. E a Chapecoense praticamente toda de branco ali com detalhes verdes, Santa Cruz e Chapecoense vindo aqui pro campo de jogo. O torcedor do Santa tá aí acompanhando. Santa Cruz se posicionando aí à direita do seu vídeo, à esquerda a Chapecoense, aí os reservas do Santa Cruz. Novo uniforme que foi lançado na última segunda-feira, já tá sendo utilizado hoje aqui na Arena de Pernambuco. Agora teremos a execução do hino nacional brasileiro neste feriadão da independência, feriadão do 7 de setembro. O torcedor do Santa Cruz 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 Tchau, tchau. 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 Já já tem bola rolando para Santa Cruz e Chapecoense. O Santa Cruz esteve quatro vezes no G4, foi líder duas vezes da competição, mas já está dez rodadas na zona de rebaixamento. A Chapecoense esteve no G4, a Chapecoense esteve no G4, na segunda rodada de Série A, uma vez apenas, mas não esteve lá embaixo, entre os quatro últimos colocados da Série A do Campeonato Brasileiro. Tchau, tchau, tchau. Olha lá, olha lá. Ação do goleirão, Thiago Cardoso, ajoelhado ali, fazendo sua oração. O mesmo faz o grafite. Os jogadores taxa-tecoense, você viu ali, conversam, batem aquele papo. A arbitragem faz aquela união ali. Os assistentes com o árbitro central. E agora vai dar início à partida Sávio Pereira Sampaio, árbitro do Distrito Federal. Está esperando aí o horário da partida para que possa iniciar o jogo, o árbitro. Partida marcada para as quatro da tarde. Bateu ali o relógio. Ele agora vai arrumar o cronômetro para iniciar o jogo. Santa Cruz e Chapecoense. Santa vem de vitória na Sul-Americana, Chapecoense também. O Santa Cruz venceu o esporte. A Chape venceu o Cuiabá. As duas equipes avançaram de fase. Estão nas oitavas de final da competição. O árbitro sinaliza ali um minuto de silêncio. O árbitro sinaliza ali um minuto de silêncio. O árbitro do Cuiabá. Acha que vai ser a Rapecoense. Vem deja! O árbitro do Cuiabá! 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 Autoriza o árbitro Bola em jogo Tá valendo Pra Santa Cruz e Chapecoense Aqui na Arena de Pernambuco Toquinho ali pro Jadson do Grafite Já subiu a bandeira, primeiro impedimento do jogo Lucas Torquato Foi quem marcou o assistente número 2 Tava um pouquinho adiantado ali mesmo Jadson Impedimento bem marcado Pelo Lucas Torquato Guerra Bate a bola pra frente ali William Chego, chega no Denner Recupera o Santa Cruz, domínio do João Paulo Manda a bola na direita Tá aí o capitão Leon Moura Vai avançando, Arthur recebe E tenta a bola na área, se atrapalhou ali no primeiro momento Mas na sequência arrumou um escandeio pro Santa É, o Arthur tá aí substituindo hoje O Keno, né, se atrapalhou com a perna esquerda ali Mas depois chutou o prensado ali em cima da marcação Vem lançamento da área, afastou o Denner A sobra da bola é do Santa A sobra da bola é do Santa, Jadson arrumou o Léo Moura Bate pra frente, tava voltando O grafite não foi na bola Tentou o Arthur Foi bem ali o William Chego pra proteger E a bola chegou no Danilo Tá aí o Kempis Kempis que é pernambucano da cidade de Carpina Aqui no interior do estado Josimar A bola chega no William Chego Chego lança a bola Lá pela esquerda Tentou ali o Lucas Gomes Só desviou de leve Ela sai em lateral pro Santa Cruz Devolve ali o João Paulo Léo Moura Luan Pérez Gira o Santa Ela chega aqui na esquerda No Alan Vieira Pisano Jadson Luan Pérez pro Dani Moura Léo Moura Aí o grafite É o lançamento Foi pra ninguém ali do João Paulo Agora vai saindo em lateral Vamos dar uma passadinha então no banco Nas opções do Santa Cruz Dá uma olhada aí Jogadores que estão à disposição do técnico Doriva Olha aí na parte de baixo do seu vídeo E o Doriva tá aí ó Técnico Doriva Ex-volante de São Paulo Atlético Mineiro Porto de Portugal E como treinador Hoje o Doriva Comandando o Santa Cruz Rodrigo Oi Sabrina Olha sobre o Santa Estar jogando aqui na arena E não no Arruda Isso foi um pedido dos jogadores Ao técnico Porque o gramado do Arruda Segundo eles Está em péssimas condições E queriam dar um tempo então E solicitaram jogar Fora de casa Digamos assim Aqui na arena de Pernambuco Porque o gramado da arena É realmente muito melhor Ao do Arruda Desse gramado Não tem muito o que reclamar não Né Chiquinho Não Com certeza Melhora a condição técnica da equipe Acho que os jogadores do Santa Estão certos Em querer Priorizar Nesse tipo de situação Tem um agravante Nessa história do Arruda Que o Santa Treina E joga lá Não tem um centro De treinamento O Santa Cruz Por isso tem que treinar lá E jogar Aí o desgaste é Muito maior Do que se o campo Fosse usado Só para o jogo Ou para os jogos Do Santa Cruz O campo do estádio do Arruda Kempis Josimar Boa proteção Bom giro ali Para cima do Pizano Ainda Josimar Consegue fazer o passe Aqui para o Jimenez Ele dominou Descolou O cruzamento Vem bola na área Subiu É uma hora E deseou Tentou o chute Ali o Denner Mandou a bola direto Para fora Pegou mal Olha aí o banco de reservas Da Chapecoense Chapecoense do Caio Júnior Pegou dois jogos De suspensão Não está na área técnica Hoje Este aí O Almir Domingues É quem está comandando A equipe Da Chapecoense Sobra a bola Ali para o Santa Com o Arthur Ganhou o Arthur Manda a bola Para João Paulo Lá pela direita Leão Moura Tentou o Arthur O Thiago Meteu a cabeça Na bola lateral Para o Santa Olha a bola no Arthur Tem condições O chute cruzado Bateu no milho antigo É escanteio Para o Santa Cruz Escanteio Para o time Pernambucano Está na repetição Do lance O chute cruzado Vem na bola João Paulo Vai mandar na área João Paulo Fez o levantamento Está viva A bola na área Da Chapecoense Afastou O Pisano Arruma Mais uma bola Para o João Paulo Devolve Vai pisando O argentino do Santa Tentou cruzar Mais um desvio Na marcação Tava ali o Cleber Santana João Paulo Mais um levantamento A bola vai sobrando Danilo Tirou da cabeça Do grafite O Danilo Primeiro tocou Na bola Dani Moraes O grafite Foi no lance E aí o goleiro Danilo Terminou segurando Foi atingido ali A cabeça do grafite Foi no cotovelo E o árbitro Marcou a falta A favor da Chapecoense Por conta Deste choque Deste choque aí Lá vai lançamento Ali conseguiu Chegar para dominar A bola Chapecoense Vem cruzamento Do Lucas Afastou Dani Moraes Sobra Da Chape Cleber Santana Não arrumou Não arrumou bem Falta para cima Do Arthur Falta do Denner A bolinha Pintou Gol do Figueirense Para cima do Atlético Paranaense Gol de Lins Um para o Figueirense Zero para o Atlético Figueirense Vai se distanciando Ali da zona de rebaixamento Saindo neste momento Jogando Coritiba Lá para baixo Matias pisando Manda a bola atrás Juan Pérez Está aí o Dani Moraes João Paulo Léo Moura Arthur Bem ali o Cleber Santana Que é outro pernambucano Desse time da Chapecoense Natural do Recife Cleber Santana Revelado pelo Esporte Jimenez Tentativa de passe aqui Para o Gil E a bola saiu Relateral para o Santa Gira a bola ali na defesa O Santa Cruz Do Luan Pérez Para o Dani Moraes Léo Moura Luan Jackson Pisando Vai o Alan Vieira O Doriva gritou Jackson O Alan Tentou o cruzamento Botou muita força ali Arthur conseguiu chegar Arrumou O João Paulo devolve Tentou um calcanhar Ali o Arthur A bola terminou saindo Em lateral Para a Chapecoense Torcedor do Santa Não gostou Ali da marcação Do assistente No Lucas Guerra Léo Moura Léo Moura chega para recuperar João Paulo William Correa Alan Vieira Alan Vieira Tenta arrancar ali em velocidade Toque por baixo Do Gil A bola saiu A bola saiu em tiro de meta Olha o Alan Vieira Braços abertos Com aquela cara Onde assustado De quem não entendeu A bola terminou A bola terminou não saindo Em lateral Bateu na bandeirinha Descanteio E saiu O árbitro pegou O último toque Do Alan Vieira Tiro de meta Para a Chapecoense Só no Premier Você assiste A todos os jogos Do Brasileirão No próximo domingo Tem Esporte Santa Cruz Às 4 da tarde Veja as partidas Ao vivo Também pelo Premier Play Denner Bola curta ali Mas conseguiu recuperar Kleber Santana Felipe Machado Volta a bola Até o goleiro Danilo Bate para frente O Danilo Foi lá O Kempis Chegou antes William Correa O João Paulo Manda a bola lá Para o Arthur Passou o Léo Moura Arthur tentou Trazer para o meio Limpo no lance Recupera a posse de bola Lucas Gomes Já coloca a velocidade Ali pelo lado do campo E aí foi tanta Que a bola terminou saindo Jadson Pisano Parou na marcação Ali do Josimar São 10 minutos Do primeiro tempo Zero Santa Cruz Zero Chapecoense Série A do Campeonato Brasileiro Vigésima terceira rodada Olha o lançamento Do Felipe Machado A bola vem para o Gil Não conseguiu chegar o Gil Depois dominou Teve a proteção E a bola sai em lateral Proteção do Alain Vieira O bravo ali O Alain Vieira Reclamou O Lan Pérez fez o sinal Para jogar a bola Para frente E é o que vai fazer O Alain Passou do grafite Veio para o Jadson Se atrapalhou um pouquinho Ali o Jadson Kempis Gil Arthur Maia tenta a volance A bola sai em tiro de meta Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Chope Brahma Chope É assim que se faz Vamos lá Vamos, vamos Tem uma falta ali Para a cobrança do Santa Movimentou o Jadson Entrega para o Dani Moraes Aperta o Lucas Gomes Thiago Cardoso Bate para frente Kleber Santana Denner Está pedindo o Gil Ali pelo meio Denner viu e tocou William Correa recupera Pisano Grafite O Arthur passou Ele tentou a bola no Arthur Ela bateu no Denner Boa jogada ali Do Gil Kempis Pediu o Lucas Gomes O Kempis segurou Tem como opção o Gil Preferiu a bola na direita Está aí o Gimenez Para cima o Gimenez Alan Vieira recuperou Mas a bola terminou saindo Girou ali o Arthur Maia Por trás da defesa Mas a bola veio para o Kempis Gimenez Vai o Gimenez Passe mal feito Atrás O Grafite chegava ali Para recuperar O Thiago tocou a bola Para a lateral Só no Premier Você assiste A todos os jogos Do Brasileirão No próximo domingo Tem Chapecoense Coritiba Às 11 horas da manhã Jogo exclusivo No Premier Veja as partidas Ao vivo também Pelo Premier Play Léo Moura William Correa Léo Moura João Paulo Mais uma bola Para o Léo Vai para cima Da marcação Léo Moura Faz o passe No Grafite Ele domina Já saiu ali O Felipe Machado Na marcação Grafite Tentou a bola Na área Tirou o Thiago João Paulo Léo Moura Volta a bola William Correa Pelo meio Com o Jadson Passe mal feito Do Jadson Recupera Chapecoense Lucas Gomes Bom passe No meio Gil Jimenez Josimar Devolve Já apertou A marcação Chega a bola No William Tiego Zagueirão Se aventura Ali no ataque Mas errou No passe João Paulo Grafite De primeira Tenta a bola No Arthur Bateu no Denner E sobrou No Arthur Já se posicionou O Grafite Arthur Manda para o Léo Moura Mais atrás João Paulo Tem a possibilidade O Santa Cruz No chute De perna esquerda Do João Paulo A bola bateu Na marcação Volta com o Santa Cruz Luan Pérez Jadson Luan Pérez Alan Vieira Conseguiu o passe No Jadson Devolve Para o Alan De primeira Grafite Tentou a bola No Alan Vieira Veio o Tiago Na proteção E é tiro de meta Para a Chapecoense E esse início De jogo Chiquinho O Santa Tenta tomar As ações Da partida A equipe Da Chapecoense Se retrai Mas se retrai De forma Organizada Isso é uma estratégia Já bem executada E facilmente Estabelecida Por seu treinador É uma equipe Que explora bem O contra-ataque Principalmente Do lado esquerdo Com o Lucas Dois jogos Sofreu 37 gols Atrapalhou A bola vem Aqui na esquerda Para o Alan Vieira Mandou para trás Um bolão Pisando Quando a fase Não é boa Acontece de tudo Vai Léo Moura Para cima da marcação Tabelinha ali Com o Jadson A bola chega Um pouquinho Esticada ali Para o João Paulo Ele faz a abertura Para o Alan Vieira Cruzamento Diziu Para trás Do Tiago Assustou o Danilo A escanteio Para o Santa Olha a bola Do Alan Esse tipo De jogada É muito complicado Para o zagueiro E olha aquele lance Lá A bola bateu Na coxa Do Denner Subiu no braço Ali Mas o árbitro Estava muito próximo Fez o sinal De que foi normal E depois O Pisano Errou feio Ali no chute Mas o torcedor Do Santa Do Santa Já levantou Ali Vai o João Paulo Mandou para Olha a cabeçada Do Arthur Danilo aparecendo Bem para defender Chiquinho Esse tipo de jogada Com ele também Você viu ali o impedimento Atrapalhou ali Dominou O Gil Mas se atrapalhou No primeiro momento Mais uma cheadeira Do torcedor Querendo Mão na bola O árbitro da partida Já demonstrou Que esse tipo De jogada Assim Para ele É normal Segurou no ombro Ali A bola desceu E o grafite Chega pelo Santa Tenta o lançamento Ali na pequena área Conseguiu afastar O Felipe Machado É escanteio Para o Santa E o Rodrigo A chapa Está tendo muita dificuldade Aqui no seu lado direito Do ofensivo O Almir Conversando ali Com o Gil Para tentar acertar Nessa situação É Não foi um lance igual Mas Foi até parecido Com aquele do Denner Olha a bola na área Cabeçada ali Do Luan Pérez Não foi legal não Terminou indo para fora Tiro de meta Para a Chapecoense Olha lá aquela bola O Léo Moura Fez o cruzamento O Denner dominou Bateu na coxa E subiu O problema Para Mischkin É que ele está Com o braço aberto Ali É um lance Que realmente É um toque na coxa E ela sobe Foi muito rápido Mas O zagueiro Lá o lateral No caso Com o braço aberto Dentro da área Não sei não É muito critério Eu acho que Depende do critério Usado pelo árbitro E eu achei Que ele foi coerente No critério Em relação A sequência da jogada Ele acabou não dando Também Esse toque Levemente com a mão Na sequência Com o giro também É verdade que a bola Também quando bate Sobe Está muito próximo Ali O cara não tem reflexo Suficiente para tirar Ali a mão da bola Enfim Já que ele adotou Esse critério Vai usá-lo Até o final do jogo O árbitro da partida Tem que usá-lo Até o final É verdade A bola Terminou sendo parada Por impedimento Santa Cruz Tentou cobrar rápido O árbitro Mandou voltar O Doriva Está ali atento Não valeu De novo a cobrança O árbitro Está indicando Que é lá atrás Sávio Pereira Sampaio Do Distrito Federal O Almir Domingues Também atento Ali O auxiliar técnico Do Caio Júnior Que não está na área técnica Porque está suspenso Pegou um gancho De duas partidas No STJD Reclamou muito Da arbitragem Do jogo Contra o Flamengo O árbitro Caio Max Relatou na súmula Caio Max Do Rio Grande do Norte O STJD Julgou E o Caio Júnior Foi suspenso Por dois jogos Vai ficando a bola Lá com o goleiro Tiago Cardoso Você sabia que Parte do valor Da sua assinatura Destinada ao seu Clube do Coração Acesse Premiere.tv.br Barra seu time E declare A sua paixão São 21 minutos Zero Santa Cruz Zero Chapecoense O Thiago antecipou Ali ao Grafite Mandou a bola Para fora Jadson Dani Moraes Arthur O torcedor Deu uma chiada Agora Porque o Arthur Voltou a bola Lá para o Dani Moraes Torcedor do Santo Apreensivo Pela Série A São sete jogos Sem vencer Estava a dez Juntando Copa do Brasil E Sul-Americana Mas conseguiu vencer O esporte No meio de semana Pisando Trabalha ali Na perna esquerda Indo pisando Volta com o João Paulo Bom passe do João Mas estava esperto O Denner Foi bem no lance A bola não chegou Para o Arthur Conseguiu girar bem Lucas Gomes Passou pela marcação A Chapecoense Chega com perigo Bala esticada Para o Kempis Passou do Kempis Vai ficando Com o Thiago Cardoso Jogo ganha em velocidade Nesse momento Alan Vieira Jadson Tenta a descida rápida O Santa A bola sobra com Alan Vieira Gira para cima Da marcação Protege Ganha no primeiro Ganha também no segundo Foi parado com falta Pelo Arthur Maia E vai sair o primeiro Cartão amarelo Do jogo Cartão para o Arthur Maia Revelado pelo Vitória Ex-jogador do América de Natal Do Flamengo Arthur Maia Terminou fazendo a falta No Alan Alan saiu do primeiro Momento Da primeira marcação E o Arthur Terminou fazendo falta Neste momento Para cima do Alan Vieira Cartão amarelo Para o camisa 50 Da Chapecoense Aí o Alan Bem em frente Da área defendida Da área do gol Defendido Pelo Danilo Vai lá João Paulo Tenta chegar o Santa Cruz Na bola parada Bola levantada Conseguiu afastar Dali o Gil Volta para o domínio Do Santa Jadson Léo Moura Manda mais uma vez Para o Jadson João Paulo apontou ali O Jadson passou Ele faz o lançamento Lá para o Arthur Conseguiu tirar do Tiago Vai em William Correa Melhor para o Josimar Kempis tocou a bola Chegando ali Para o Lucas Gomes Afastou Dani Moraes Arthur Chegou no lance Antes do Kleber Sobra a bola Com o Matias Pisano O argentino Toca no meio Recebeu Jadson Arriscou O chute Ela foi para fora Com desvio No William Tiago É escanteio Para o Santa Ainda tentou evitar Ali o escanteio O goleiro Danilo Mas não deu Torcedor do Santa Está ali na expectativa Tem até um bebezinho Ali Vestido com a camisa Do Santa Na arquibancada O Jimenez Está gritando Ali com sua defesa Com seus companheiros De defesa Grafite se posiciona E o João Paulo Vai para a cobrança Bola curta O Arthur volta Para o João Paulo Colocou muita força Na bola Lá no alto Segurou o goleiro Danilo A Olimpíada acabou Mas a festa do esporte Continua Vem aí os Jogos Paralímpicos Rio 2016 De hoje até 18 de setembro Ao vivo Nos canais Sport TV E aí Chiquinho 0 a 0 0 a 0 Rodrigo Continua o mesmo panorama Eu vejo o Santa Tentando tomar as ações E a equipe da Chapecoense Mais retraído Falta um pouco mais Do Arthur Maia Participar do jogo O próprio Kleber Também Esse é um articulador Esse abastece Esse alimenta o time Quando o Kleber Participa A equipe Cresce O seu desenvolvimento E em relação Ao Santa Esse posicionamento Do Pisano A partir do momento Que ele sai do lado E começa a participar Por dentro Ele também acrescenta Para a equipe Volta a bola Para o Santa Cruz Léo Moura Para o Grafite Ele volta ali No William Corrêa O torcedor reclama Pela segunda vez Essa bola Tocada para trás Do Santa Cruz Tenta manter A posse de bola Mas essa posse de bola Pode ser um pouco Mais agressiva Alan Vieira A bola teve desvio Tirou dali o Thiago O Josimar tentou Conseguiu ou não? Conseguiu sim Evitou o escanteio Gil Toquinho por cima A bola chega no Kempis João Paulo corre Atrás dele João Paulo foi lá Kempis ganhou Tocou a bola Aqui no Gil A condição é boa Gil Na área do Santa Para o Kempis No meio Triplão goleiro Gol Da Chape É gol De Kempis Para Chapecoense O torcedor da Chape Faz a festa Aqui na Arena De Pernambuco Gil No meio Kempis Tirou o Thiago Cardoso E finalizou O Kempis Um para Chapecoense Zero para o Santa Cruz Chiquinho Usando a seu favor A estratégia É uma equipe Que joga Marcando muito forte Saindo em velocidade No contra-ataque E nesse gol Você percebe A permanência Do Kempis Em relação Ao Bruno Rangel Um jogador De mais movimentação Ele pegou a bola Aqui do meio João Paulo Ainda tentou Matar a jogada Ele deu continuidade Acabou acompanhando E fazendo o gol Rodrigo 1 a 0 Chapecoense Aqui na Arena De Pernambuco Santa Cruz Vai ficando Afundado Lá embaixo Na zona De rebaixamento A Chapecoense Vai fazendo Campeonato De manutenção Rodrigo Oi Sabrina Esse foi o quinto gol Do Kempis Olha o cruzamento Do João Paulo Danilo Pois não Sabrina Esse foi o quinto gol Do Kempis Ele é o vice-artilheiro Da equipe Da Chapecoense O artilheiro Continua sendo O Bruno Rangel Que tem 8 gols E está no gol O Bruno Que é o maior goleador Da história Da Chapecoense A Chapecoense Tem 43 anos De fundação O Bruno Rangel Tem 75 gols Olha aí Condição boa A linha do campo Ajuda muito Nesse caso O Luan Pérez Estava com a perna Para trás O Gil foi em condição Boa E o Kempis Conseguiu sair Ali da marcação Que era forte Para cima dele E que consciência Do Gil Tinha a opção De bater Para o gol Optou pelo passe De muita consciência Rodrigo Diga Sabrina O Bruno Rangel Fez gol Durante a semana Pela Copa Sul-Americana Foi titular Na partida contra o Cuiabá E hoje não Hoje foi para o banco É O Bruno é um jogador Interessantíssimo Na esquina Esse merece respeito Por tudo que Está impedido Ali o ataque Da Chapecoense O Lucas Gomes Continuou Mas já estava impedido Pois não Por tudo que ele Representa Para a torcida Da Chapecoense Olha lá o Bruno No meio Ali entre os dois O Ananias na direita Aí vem o Bruno Rangel E vendo entrevistas Recentes Ele próprio Concorda Da forma como A equipe joga A utilização De um atacante De mais movimentação Ele entende Que acrescenta Mais Esse tipo De situação Vem o lançamento Aqui para o Alon Vieira Conseguiu evitar A saída da bola Premier Futebol Clube É o melhor time É o seu Caixa Negociar as dívidas Atrasadas Está mais fácil O torcedor já começou A pegar no pé Do Alon Vieira Aí o Santa Agora tem Contra si Contra si O fator psicológico Dependendo De um resultado Na situação Que está Vai pesar Agora Esse fator Psicologicamente A equipe cai muito Quando toma o gol Jogando em casa A Chapecoense Continua na décima Colocação Agora com 33 pontos Com este resultado A última vitória Do Santa Cruz Como mandante Foi em julho Contra o Internacional Faz tempo E a última vitória Mesmo Foi contra o América Mineiro Aquele 3 a 0 Oito partidas Atrás A oito rodadas Chega a bola Do Lucas Gomes Vem o cruzamento Do Denner Teve o Dizio Lá Do Arthur Bate pro alto Ali o João Paulo Santa Cruz Venceu o América Mineiro Lá no Independência Em Belo Horizonte Grafite Ganhou a bola Grafite Vai embora Grafite Na perna esquerda Tem que espaço Finalizou pra fora Chegou com perigo Grafite Ganhou ali A disputa Com os zagueiros Foi embora Pro lance individual Grafite Finalizou por cima Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Fiat Toro Com câmbio automático Infinitas possibilidades Kempis desviou de cabeça Cai a bola Com Arthur Maia Lucas Gomes Zero Santa Cruz Um de Chapecoense Gol do Kempis Kleber Santana Denner Denner que No último jogo Pela Sul-Americana Completou Cem partidas Pela Chapecoense Conseguiu uma homenagem Bacana Uma camisa Com o número Cem Aguardar com carinho Denner De recordação Jimenez Diego Felipe Denner Traz a bola aqui Pro meio Denner Tome lançamento Gil Ih rapaz É Pegou esquisito Alí o Luan Pérez A bola foi para Escanteio Escanteio Para Chapecoense Torcedor já está Apreensivo É Pegou muito mal Na bola o Luan Pérez De canela Ali Quando a bola subiu Que bateu no gramado Complicou a vida Do Luan Pérez Vem para a cobrança Vem para a cobrança do escanteio Arthur Maia Vai lá para a cobrança Arthur Maia Bola levantada Bola levantada na área do Santa Teve dizio ali Está viva a bola Tiago Cardoso Falta para cima dele Falta de ataque ali O juizão parou Tiago ficou sentindo ali O goleiro do Santa Jogo parado aqui Na Arena de Pernambuco Olha aí o lance Mais uma vez Foi lá no alto Tiago Cardoso Terminou sendo tocado ali Empurrado Pelo Lucas Gomes Premier futebol clube O melhor time É o seu Dove Menker Potente contra o suor Não irrita a sua pele Kleber Santana Bateu para frente ali O Denner Lucas Gomes Tentava ali o Léo Moura Recupera o Léo Moura João Paulo O passe não foi legal não Para o grafite Como é que é para um jogador Chiquinho Numa fase dessa Quando vai para o jogo Não começa a dar certo Como é que fica o clima Ali no campo Entre os jogadores Você que já Já esteve lá no gramado Você não pode perder A confiança O Santos É uma situação Tão difícil E com esse retrospecto Negativo A equipe sente muito Quando toma o gol Jogando em casa Tem o A atmosfera O torcedor também sente Começa a cobrar Aí vem a experiência O Léo Moura Grafite O próprio João Paulo Um jogador aí Que tem uma certa liderança Para tentar Retomar Essa condição De De jogo Porque a situação Fica difícil A equipe sente muito Quando toma o gol Alonvieira Chegou Quem fez falta Ali no Alon No retorno A Chapecoense Está disputando O quarto jogo E vai conquistando A terceira vitória No retorno Perdeu uma partida Venceu Claro que tem muito jogo Ainda pela frente Está vencendo O terceiro jogo E o Santa Cruz Por enquanto Só conquistou Um empate Nesse retorno Gil Josimar Pois não Rodrigo E você percebe A equipe da Chapecoense Joga com muita Aproximação Rodrigo Dos dois lados É uma equipe Como eu falei Ela joga retraída Mas tem uma consciência Tática Que muito me agrada Jogou para frente O Felipe Machado Lucas Gomes Pelo alto Kleber Santana Gil Jimenez Tentou a finta Tentou a finta no corpo Conseguiu No cruzamento Luan Pérez Afastou Vem mais uma cobrança De escanteio Para Chapecoense Trinta e seis Quase trinta e sete minutos Do primeiro tempo Zero Santa Cruz Um Chapecoense Gol do Kempis Que está ali Com seu Black Power Lá na grande área Do Santa Vai na cobrança Arthur Maia Levanta a bola Na área Maia Sai do gol Tiago Cardoso Kempis Atrapalhou ali Com o Tiago Tiago tem pressa Manda a bola Para João Paulo Marcação do Gil Para cima dele Com falta Tenta uma cobrança Rápida ali João Paulo Encosta para receber Arthur Léo Moura Se manda Lá pela direita Tem a opção Também do Pisano Ele manda para o Léo Traz para o meio Léo Moura Ainda o Léo Faz o passe No Grafite Grafite escapou Do domínio Vem o chute cruzado Do Arthur É escanteio O Dandeirinha Estava dando impedimento Mas o Léo Léo Moura Nitidamente Não participa do lance Na bola vai nele Ele nem encosta Na bola Sai do lance ali O Lucas Torquato Guerra Olha aí Está bem na frente O Léo Moura Está impedido sim Mas aí ele não vai Nem na bola A bandeira já estava Levantada Mas o árbitro Foi lá para corrigir Pisani Mandou na área Dani Moraes tentou William Correa também Tenta ali O Alan Vieira Vem para a disputa Do lance Jatson Leva vantagem A Chapecoense Gimenez Ainda ele Toca a bola na frente Não deu para o domínio Do Arthur Maia Sobra a bola Com o João Paulo Tiago Cardoso Chutão para a frente Tem desvio ali Do Dani Moraes Mais uma bola Que vem para a Chape Errou o passo O Gimenez João Paulo recupera Dani Moraes Pisano Faz lançamento Para o Arthur Subiu lá Para disputar A bola com o William Tiago Grafite chegou No lance Domina Grafite Protege ali O Gil na marcação Jatson Arruma para João Paulo Tenta a bola Lá do outro lado Chegou no Pisano Devolve no João Paulo Juizão Gol Um pulo ali Para não tocar a bola E a bola termina Saindo em lateral Para o Santa Cruz Domina Grafite Gira para cima Da marcação Gimenez acompanha Tocou a bola Gimenez Sobra com o Gil Alan Vieira Pode pintar cruzamento Vem bola na área Passou do Jatson No bate e rebate Tirou Dali afastou Felipe Machado É novo Escanteio Para o Santa Cruz Pressiona O tricolor Chiquinho Começa a pressionar Pela necessidade O Grafite Saindo muito Da área Rodrigo Eu particularmente Acho que o Grafite Tem que jogar De ponta A ponta De área Vamos ver Essa cobrança Do Santa Cruz Com o João Paulo Tirou o Tiago Falta Do Jatson Falta de ataque Premier Futebol Clube O melhor time É o seu DT Clean Nova gasolina Ipiranga Que limpa O motor Do seu carro O Grafite Às vezes Participa muito Rodrigo Mas fora Da sua Melhor Posição Para quem gosta Próxima área Pois é Nosquim Pode completar Que para mim É próxima área E em relação A isso Tem que ter Aproximação O Grafite é um jogador Que depende Dessa aproximação Consegue fazer Gol Quando ele tem Quando ele é Abastecido Vamos ver Vamos ver Essa chegada Agora Com o Alan Vieira Chute cruzado Desviou ali No primeiro momento O Tiago tirou Gil Manda a bola Para frente Na direção Do Kempis Está lá o Luan Pérez Kempis Foi no corpo Do Luan Ganhou o lance Luan agarra o Kempis É muito difícil De parar o Kempis Aí apelou Para a falta Luan Pérez Está no chão Ali o Luan E já vem O árbitro ali Lá vem o árbitro Com o cartão amarelo Para mostrar Para o Luan Pérez Cartão amarelo Para ele Protege bem O Kempis Hein Chiquinho Aí você tem que fazer Leitura do seu adversário Você sabe que ele usa Bem o corpo Você não pode antecipar Um jogador forte Ele usa o corpo E deixa ele bater Isso aí você já sabe O jogador Às vezes tem que ter A leitura do seu adversário Coisa que o Luan Acho que não fez É o autor do gol Da partida até agora O autor do gol Da Chapecoense Kempis Zero Santa Cruz Um Chapecoense Atacante de 34 anos O Kempis Vai lá para a cobrança Da falta A Chapecoense Está lá o capitão Kleber Santana Arthur Maia Bem próximo São três jogadores Na barreira Kleber Santana Mandou direto Tiago Cardoso Para mandar Para escanteio Mas que cobrança Do Kleber A barreira Não estava mal colocada Não Chiquinho Bem observado Rodrigo Achei isso também O Kleber foi muito inteligente Bateu forte Rasteiro Mas achei que A barreira também Estava muito mal colocada Arthur Maia Tenta a devolução Ali a bola volta Com o Santa Cruz Pisano Arthur avançou Pisano Prende Segura Tem o Jackson Lá do outro lado Vai embora Pisano Adiantou demais E aí chegou O Jimenez Chutou contra a marcação E agora vem contra-ataque Da Chapecoense Lançamento do Denner Chega a bola No Lucas Gomes A Chapecoense Aperta Mas mandou mal demais Ali o Lucas Gomes O Kemp está até agora Reclamando Aí fora do Da imagem Reclamando com O Lucas Gomes Léo Moura Tenta o passe A bola bate no Denner Sobra mais uma vez Na Chapecoense Josimar Denner Jingou para um lado Para o outro Segue com a bola Ali o Denner Dobrou a marcação William Correa Tocou Léo Moura Protegeu Para ficar com o lateral Rodrigo Acho que o erro Da equipe do Santa Nesse momento É tentar Articular As jogadas Pelas laterais Acho que está abrindo Muito o campo Os dois laterais Jogam sempre Dando essa abertura E isso proporciona O contra-ataque Em velocidade Você fica desguarnecido Defensivamente Vai tentar Mais um A Chapecoense Josimar agora Arrumou a casa Voltou a bola Pisando Aperta Lucas Gomes Aí vai na jogada De segurança Lá atrás Para o goleiro Danilo Felipe Machado Toquinho por cima Até o Kleber Santana Mais uma Do Felipe Denner Dani Moraes Recupera João Paulo Vai lá o João Paulo Prende Segura Manda a bola Para o Pisano Na direita Tem o Léo Moura Aqui na esquerda Tem o Alan Vieira A bola chega primeiro No Jadson Boa bola do Jadson João Paulo Saiu da área Ali o João Paulo Vem buscar William Correa Léo Moura Santa Cruz Tocando a bola William Correa Para o Arthur Foi empurrado Não O Arthur entendeu Foi normal Estava bem em cima Ali da risca Da grande área Está impedido o Kempis E o Rodrigo Anterior Achei falta Encostou com a mão Pisando Tocou o Josimar Por baixo Santa Cruz Mais uma vez Léo Moura Traz a bola Para o meio Léo Moura João Paulo Encostou Mandou um chute Com a perna esquerda Danilo defendeu Olha lá Aquele lance O Arthur Maia Chega ali com E está aí O Kempis Saindo do campo De defesa Não havia impedimento Do Kempis Chance clara Ali para a Chapecoense O Lerri Souza Silva Assistente número 1 Errou feio Ali né Errou feio Um lance até Fácil Se você observar A linha do campo Ele observou a bola Acabou errando Vai lançamento Do João Paulo A bola chega para o Léo Moura Amorteceu Tirou no primeiro momento A marcação A sobra da bola É do Santa Com o Jadson Girou o Jadson Para trás João Paulo Mandou um chute Teve um desvio ali Mas o árbitro Encerrou o primeiro tempo Fim de papo No primeiro tempo De jogo Aqui na Arena De Pernambuco Zero Santa Cruz Um para a Chapecoense A Chape é em vantagem Na primeira etapa Vencendo o Santa Cruz Aqui na Arena De Pernambuco A jogada foi do Gil Toquinho no meio Apareceu o Kempis Já dominou tirando Tiago Cardoso Fez o gol do primeiro tempo Um para a Chapecoense Zero para o Santa Cruz Lá no gramado Sabrina Rocha Aqui com o autor Do gol da Chapecoense O Kempis Cinco gols agora Se aproximando Dessa artilharia Você acha que dá Para aumentar a vantagem Ainda nesse segundo tempo Contra o Santa Olha feliz por marcar Mais um gol Mas logicamente Que a pressão Era esperada Para a equipe deles Cizeram a pressão Não conseguiram fazer o gol E nós A nossa proposta Conseguimos fazer Agora tem que melhorar Os detalhes Ajustar Para que a gente possa Aproveitar aqui O lado esquerdo deles Que está indo Está indo muito Conseguir fazer o segundo gol Mas ressaltar O desempenho Da parte defensiva Que foi muito importante Então Rodrigo Do Kepeludo Kempis Agora eu vou falar Com o Grafite aqui Grafite você está brigando Está lutando aí Está saindo muito Para o jogo Mas o que está atrapalhando Vocês nessa partida De hoje Faltando aceitar O último passe Ali na finalização Estamos conseguindo Criar aqui no meio Mas estamos dando Muito espaço Para a equipe deles O Kepeludo está jogando Muito livre E está criando A gente não pode tomar Um gol no lateral Que era nosso Mas a gente pode melhorar No segundo Para finalizar melhor E conseguir o gol E aí Grafite Obrigada Rodrigo Está aí o Grafite Kempis Torcedor do Santa A gente vai para o intervalo Daqui a pouquinho Estaremos de volta Aqui na Arena De Pernambuco O árbitro Deu para fazer ali A leitura Está atrasado A Chapecoense Está atrasada Para o segundo tempo Não voltou ainda A Chape Para a segunda etapa Rodrigo Oi Sabrina Deixa eu te adiantar Logo que o Santa Não tem mudanças O que o Doriva Pediu aos jogadores Nesse segundo tempo É uma marcação Mais em cima Da Chapecoense Que quando afastou Aí a Chapecoense Encontrou mais facilidade Para atacar Foi isso Esse o pedido E por enquanto Ele fez questão De deixar claro Por enquanto Nada de mudança É Chiquinho Por enquanto Nada de mudança Mas o Santa Cruz Desde o começo Da competição Vem sofrendo Esse problema De elenco Às vezes O técnico Até pensa Em mudar Mas não tem Um jogador Com uma característica Mais específica A Chape Está voltando Para o segundo tempo Falta peças De reposição Essa é a grande Dificuldade Por características Você precisa De um jogador De velocidade Você olha Para o banco Você não tem Que possa suprir A ausência Do Keno Está ali o William Correa Conversando com o árbitro Nem normal hoje Um jogador Bota ali a mão na boca Porque Todos os cantos Estão sendo mostrados Para você Que está acompanhando O Premier Vai entrar o Ananias Na Chapecoense Né Sabrina Isso Quem vai sair O Arthur Maia Com a 50 O Arthur Maia Estava substituindo O Johan E agora entra o Ananias Com a camisa 11 Você até falou Sobre o Arthur Maia Chiquinho Ficou meio sumido No primeiro tempo Baixa produção Do Arthur Pouco apareceu Ele usa Joga o Ananias Agora Que tem uma dinâmica Diferente Eu acho que acrescenta Nesse setor Ofensivo da equipe Da Chapecoense Saída de bola No segundo tempo É da Chape É da Chapecoense O Kempis Já está ali com a bola O árbitro Vai autorizar O reinício Da partida Arena de Pernambuco 0 Santa Cruz 1 para Chapecoense O do próprio Kempis Que vai lá para a cobrança Para reiniciar o jogo Vai tocar a bola Para o reinício Da partida O árbitro está acertando O relógio Sávio Pereira Sampaio Autoriza Está valendo Para o segundo tempo Aqui na Arena Santa Cruz Santa Cruz E Chapecoense Série A Do Campeonato Brasileiro Felipe Machado Bateu para frente Chegou a bola Para o domingo Do Dani Moraes Agora Léo Moura Não conseguiu tocar A bola João Paulo Vai apertar ali O grafite Proteção Do Thiago Para a chegada Do goleiro Danilo A bola para frente Do Danilo Diz o Malan Vieira Apesar do esforço Ali do Luan Pérez A bola termina saindo Em lateral Thiago Tenta a bola Aqui pelo lado No Denner Bate para frente Léo Moura Kleber Santana Muita técnica Ali do Kleber Saiu da marcação Voltou a bola E arrumou a casa Ali da Chapecoense Que jogador Kleber Mesmo aos 35 anos Mostra uma dinâmica Do jogo A partir do momento Que ele participa Ele acrescenta demais Na parte técnica Da equipe Excelente campeonato Do Kleber O Kleber Bastante rodado Já atuou no Japão Já atuou no Atlético De Madrid Mallorca Da Espanha O Brasil já rodou Muito também Kleber Santana Revelado pelo esporte São Paulo Flamengo Baita carreira Baita carreira Até no Santos Também Jadson E aí não dominou O Arthur Rodrigo Oi Sabrina Vocês falavam aí Sobre a falta de opções Do Doriva Ele que quando assumiu O Santos A equipe já estava Na zona de rebaixamento E vem pedindo reforços Sempre Meia Atacante Finalmente Deve chegar uma Contratação pra ele Que já está treinando No Arruda É o Gabriel Valles Argentino Lateral direito Treinou ontem Pela manhã Se for aprovado Assina contrato Com o clube Aí seria o segundo estrangeiro Porque o Pisano Também é argentino Inclusive Foi até um Um avaldo Pisano Nessa contratação Vamos ver essa chegada Do Santos Com o Arthur Aí o Arthur Tá pegando falta Ali pra cima Do Arthur Falta no lance Contratado com o Avaldo pisando Que é ultra argentino Já jogou com O Gabriel Aí chegando Olha o lance aí Do Josimar Pra cima do Arthur Chiquinho Mas aí chega Pra campo Ele Hoje o centro Precisa do jogador Preparado Com histórico Recente E em participações Na Série A O Gabriel É lateral direito De origem Faz a lateral esquerda E joga de volante Também Olha a conversa Ali do Arthur Com o Alain Vieira Barreira da Chapecoense E o Onanês Ali atrás Agachado Aquele tipo de bola Que vem por baixo Olha aí O Ronaldinho Faz muito bem O Ronaldinho Gaúcho Cléber Santana Até tentou Olha aí Cobrança Parou na barreira Do Arthur Arthur bateu Parou na barreira Vem mais um cruzamento Bola na área Que tirou o Josimar Brigou pela bola E o Jackson Que ele dizia No jogador Da Chapecoense Indicou a arbitragem Lateral Para o Santa Cruz Jadson João Paulo Arriscou de fora Bateu ali no Josimar Tiago Contra a marcação A bola sai Um tiro de meta Só no Premier Você assiste A todos os jogos Do Brasileirão Próximo domingo Tem Esporte Santa Cruz O clássico das multidões Às 4 da tarde Veja as partidas Ao vivo Também Pelo Premier Play Vai lá o goleiro Danilo Um dos destaques Desse time Da Chapecoense Bate pra frente Cabeçada Do Ananias Luan Pérez Arthur Léo Moura Tomou um lançamento Lá pro Grafite Conseguiu chegar na bola Grafite Arthur pede Ele toca pro Arthur Muito bem na bola William Tiago Muito bem William Tiago Parecia que tinha passado Da linha da bola Saiu em condição legal Até atrás Da linha de defesa O Grafite Na hora do passe Parecia que não chegaria O William Tiago Mas foi muito bem no lance Vem escanteio João Paulo Levantou O Denner afastou O Santa tenta A bola sobra com o Pizano Toquinho lá pela esquerda Não deu ali pro Luan Chegou primeira marcação Tocou na bola Gimenez Lateral pro Santa Alan Vieira Tentou o cruzamento Fica com o lateral Santa Cruz Tem mais um cruzamento Mais um levantamento Arthur Arrumou O Grafite Saiu da bola Chegou Josimar Antes do Pizano O Grafite Tem até condição Se sobe ali De tentar alguma coisa Acho que ele perdeu O tempo de bola Aí preferiu deixar Ali pro Pizano Mais uma do Santa William Correa João Paulo Correa Chega a bola Pro Dani Moraes Jadson Pizano Dani Moraes Olha aí o Léo Moura William Correa Pro Léo Bola pelo meio Pro Jadson William Correa Achou Por ali o João Paulo Vai levando o João Paulo Mandou um chute Danilo Defesaça Do Danilo Olha o chute Do João Paulo Bateu bem demais Na bola O Danilo Foi mais Eficiente Deu um tapa E colocou Pra escanteio Por todos os ângulos Veio a cobrança Conseguiu tirar ali O Kleber Santana Aperta o Santa Cruz Vem bola Pro João Paulo Chegou no lance João Paulo No biquinho Passou Em frente Ao gol Pressão Do Santa Cruz Chiquinho Tomando mais uma vez A iniciativa Tentando gol A equipe da Chapecoense Apenas o observa Transforma esse jogo De forma perigosa A equipe da Chapecoense Que chance Pintou bolinha Pintou gol A gente informa Pra você Neilton Faz um Pro Botafogo Zero Pro Fluminense Aqui chega Chapecoense No cruzamento Ali do Gil Com o vizinho Do Ian Pérez A bola vai Pra lateral É lateral Pra Chapecoense Vence o jogo Aqui na Arena De Pernambuco Por 1 a 0 Com o gol Do Kempis 1 a 0 Figueirense Em cima Do Atlético Paranaense No Botafogo Como informamos Acabou de fazer o gol Pra cima Do Fluminense Kempis Tenta devolver Ali Chegou o primeiro Pisando Girou pra cima Da marcação Conseguiu Passar a bola Alan Vieira Com o passe Mais na frente Saiu não A bola O Jackson Tinha até Desistido Ali do lança Pensando Que a bola Ia sair Mas não Saiu não Felipe Machado Faz o lançamento A bola Vai ficando Aqui Tranquila Pro goleiro Tiago Cardoso Só no Premier Você assiste A todos os jogos Do Brasileirão Próximo domingo Tem Chapecoense Curitiba Às 11 da manhã Jogo exclusivo Do Premier Veja as partidas Ao vivo Também Pelo Premier Play Léo Moura Bom lançamento Lá do Léo Pro Alain Vieira Vai embora O Alain No cruzamento Teve desilogio Escanteio Pro Santa Cruz E o que falar Do Léo Moura Hein Chiquinho Que fase Você vê que o Santa Vive um momento Delicado Mas pra mim Tecnicamente É o melhor Jorador da equipe Hoje Apresentando Futebol De altíssimo nível Olha o levantamento Na área Tirou ali no momento Josimar De cabeça Denner Agora completou Ananias Mais uma do Léo No lançamento Não chegou a bola Até o Pizano Léo quando foi contratado Veio pra jogar No meio de campo Mas colocou A disposição Pra jogar Na lateral Também Em função Que faz Hoje No Santa A Chapecoense Aperta Ali na velocidade O Lucas Gomes Tentava O lance A bola Desenhou Na marcação E terminou Saindo Em lateral Pra Chapecoense Olha aí De novo Chegada Do Jackson Disputa De bola Com o Lucas Gomes O João Paulo Tava lá Terminou Tocando A bola Ali pra fora E o Doriva Conversa Com o Bruno Moraes É o Bruno Que entrou Na partida De quarta-feira Contra o Esporte Marcou o gol Da classificação Para as oitavas Da Sul-Americana General É conhecido Como General Por conta Da comemoração Do Bruno Moraes Tipo Prestando Continência Quando faz Os gols Já já O Chiquinho Fala Se a entrada Do General Pode ser Uma boa No dia Da independência Vamos ver Como é que vai ser Bom Ele entrou No lugar Do Grafite Na última Quarta O Grafite Saiu machucado Será que Hoje vai ser Assim Eu acho Que não Eu acho Que ele vai Manter Os dois Até pela Necessidade Do resultado Eu sou Muito favorável A você Criar Uma situação Diferente Rodrigo O Doriva Tem que Criar É o Grafite Que vai sair Para a entrada Do Bruno Moraes Com a camisa nova Saiu 23 Entra o 9 Vai sair então Grafite Gil tentava o lance Perdeu para o Alan Vieira Jackson Boca na frente Para o Pisano Matias Pisano João Paulo pede Aqui no meio Ele prefere Grafite Girou Grafite Ainda Grafite Prende a bola Rio Grafite Toca mais atrás Do João Paulo Aparece aqui Pela direita Léo Moura Conseguiu o cruzamento Léo Moura Cabeçada Gol do Santa É de Arthur Para fazer a festa Da torcida Da torcida do Santa Da torcida do Santa Cruz Aqui na arena E saiu lá cheio de marra Batendo no peito Dizendo calma Um bolão do Léo Moura Um cruzamento Na medida Para a festa Da torcida do Santa Cruz Olha a jogada do Léo Que cruzamento Do Léo Moura Foi lá no alto Arthur De cabeça Colocou no cantinho Do goleiro Danilo Faz o primeiro Do Santa no jogo Empata a partida Arthur Um para o Santa Cruz Um para a Chapecoense Chiquinho O Léo Moura Quando se está No momento De instabilidade Como vive A equipe do Santa Esquece-se um pouco Do individual Desaparece Mas o Léo Moura Mantendo Uma regularidade Nas últimas partidas E deixou Na medida Com a supa Para o Arthur Que teve um tempo De bola também Na medida Para fazer o gol O Léo Moura Muda o panorama Da partida agora Léo Moura Com toda a experiência Grafite já saiu Entrou o Bruno Sabrinha Como você tinha falado Isso Na hora da comemoração Grafite saiu de fininho Entrou o Bruno Moura Esse foi O quarto gol Do Arthur E o Bruno Moura Até agora Não fez gol ainda Na Série A Entre o Santa Cruz A gente falava Ele tem 37 anos O Léo Moura Só de Flamengo Foram 10 anos Ídolo do Flamengo E você vê Aos 37 anos Já fazendo a diferença Ainda fazendo a diferença Né O Léo Moura Chegou como meia Recuperou Recuperou A posição De lateral E vem pra mim Apresentando futebol De altíssimo nível Jogo empatado Aqui na Arena De Pernambuco Alan Vieira Manda a bola ali atrás Pisando Se movimentou ali Bruno Moraes A frente Ele preferiu A jogada com Alan Vieira Descolou o cruzamento Vinha pro Bruno Afastou o Tiego Kleber Santana Conseguiu sair Da marcação Arthur vem pra recuperar Falta marcada Premier Futebol Clube É o melhor time É o seu Chope drama Chope É assim que se faz Tenta ali a Chapecoense Já subiu a bandeira Sinalizando falta Falta do Luan Pérez Pra cima do Gimenez Expulso Cartão amarelo pro Luan Que já tem Cartão vermelho Pra Luan Pérez Vermelho pra Luan Pérez Expulso Luan Pérez Olha aí o Gimenez Luan Pérez parece que até No segundo momento ali Escorregou né Olha aí Foi lá na bola Escorregou com o pé esquerdo E terminou atingindo o Gimenez Tem amarelo Aí a leitura que você tem que fazer Eu particularmente até gosto muito Desse garoto Tem 22 anos Pra mim tem potencial Para crescer Mas peca pela minha experiência Nesse lance você percebe Que ele não fez a leitura correta Aí você tenta Não dá pra antecipar Jogador de velocidade Principalmente ainda estando Com cartão amarelo Tá expulso Luan Pérez Vamos ver o que vai fazer O Doriva né Luan Pérez expulso Santa Cruz Com um a menos Vai direto lá pro Vestiário né Não pode ficar No banco Jogador expulso Não pode ficar Aí cobrança de falta Ali pra Chapecoense Com o Kleber Santana Manda bola na área Kleber Subiu Kempis De cabeça pro meio Conseguiu afastar Conseguiu tirar o Santa A sobra da bola Tentou um chute O Lucas Gomes Bateu na marcação E ela vai saindo em lateral Você sabia que parte do valor Da sua assinatura É destinada ao seu Clube do Coração Acesse Premier.tv.br Barra seu time E declare sua paixão O Rodrigo Até pra tentar Deixar a equipe Organizada Sem mexer Ele pode colocar O Alan Que já fez Esse posicionamento E deslocar O Pisano O Pisano Fazendo esse corredor Mas nesse momento Ele coloca o Jadson Pra tentar Conter aquele Aquele lado Esquerdo Defensivo Tentou a tabela Ali o Ananias Bate pra frente Arthur A bola vai saindo Em lateral Pra Chapecoense Um Santa Cruz Gol do Arthur Um pra Chapecoense Gol do Kempis Denner bateu Ali pra frente A bola chega No Kempis Marcação do Dani Moraes É lateral Pra Chapecoense Ou ele pode Tentar também Colocar O Roberto Tirando Acho que até O próprio Pisano E tentar organizar Colocando o Jadson Como meia novamente Ganhou ali No primeiro momento Gimenez Vai pra cima Gimenez Achou Lucas Gomes Limpou a marcação Lucas Gomes Pode arriscar o chute Mandou pro gol Passou perto Muito perto Do gol Do Thiago Cardoso Se lamenta Lucas Gomes Chute perigoso Premier Futebol O clube É o melhor time É o seu Vivo Viva tudo Com 4G Mais rápido Do Brasil A Olimpíada Acabou Mas a festa Do esporte Continua Com os Jogos Paralímpicos Rio 2016 A partir de hoje Até 18 de setembro Fique ligado Ao vivo Nos canais Sport TV Tá aí William Correa Mais atrás De primeira João Paulo Vem pro Léo Moura Faz a jogada Aqui pelo meio Léo Moura Entrega pra João Paulo Arthur aberto Pela direita Ele tenta no meio Bruno Moraes Ele conseguiu O domínio bateu Gol Do Santa É do general É de Bruno Moraes Pra festa da torcida Tricolor Se abraçam os jogadores Bruno Moraes Tem muita estrela O Bruno Moraes Impressionante Fez gol Contra o esporte Na Copa Sul-Americana Entrando no lugar Do grafite Hoje mais uma vez E que bola Do João Paulo Que lançamento Bruno Moraes Dominou bonito Bateu Venceu O goleiro Danilo O general Do Arruda Vira o jogo Pro Santa Dois pro Santa Cruz Um pra Chapecoense Chiquinho E que bola Do João Paulo E o domínio Do Bruno Deixou em condições E um excelente Aproveitamento Dentro da área O Bruno Rodrigo Olha aí A continência Do general Sabrina Rocha Agora a mudança No Santa Cruz Vai sair mesmo Pisando Com a 32 E quem vai entrar É o Danilo Pires Com a 17 Eu vi aqui Umas orientações Do treinador E agora vai entrar Em campo Tá tirando O argentino Pisando Vai entrar Danilo Pires Chiquinho Aí ele quer Ganhar um pouco Mais de dinâmica Eu não sei se ele pode Usar o Danilo Como lateral Que já jogou Até de lateral direito Mas eu acho que ele vai Fazer essa Essa manutenção E nessa formação Usando o Danilo Pra ganhar um pouco Mais de dinâmica Mantendo o Jadson Ali na lateral esquerda A Chapecoense Vai pra cima Virada do Santa Dois pro Santa Cruz Um pra Chapecoense Como tem estrela O Bruno Moraes Muita estrela Na primeira bola Que ele pega Ele domina E faz um golaço Aqui Do Santa Mostrando uma superação Rodrigo Com um jogador a menos O Luan Pires Foi expulso Agora no segundo tempo 20 minutos No segundo tempo De virada Dois pro Santa Um pra Chapecoense Olha aí o Denner Manda a bola pra área Denner já tinha Subir a bandeira Impedimento marcado Ali do lateral Denner Impedimento do Lucas Guerra É e não tava não Tinha um jogador Lá em cima Dando condições Que era o Jadson O primeiro Que levantou a mão Ali o Jadson Agora a situação Do torcedor É bem diferente Já comemorando Daí o Danilo Pires Que acabou de entrar No Santa Cruz Na vaga do Pisano Sabrina Rocha Vai ter a mudança Agora na Chapecoense Vai sair o lateral direito Gimenez Com a dois Para a entrada De um volante Pra segurar aí A turma do Santa Cruz Sérgio Manuel Com a 35 Vai entrar agora Sérgio Manuel 35 Já já na Chape Foi lá o Danilo Pra segurar E a mudança Chiquinho Sérgio Manuel Que fez um excelente Campeonato Paulista Pelo Mirasol É Agora ele tentar Mudar o seu modelo Do jogo A equipe da Chapecoense Totalmente É É Fora de sintonia Em relação Que apresentou No primeiro tempo Com forte marcação Nesse segundo tempo Apenas observou O Santa Cruz jogar É O Thiago não fez Nenhuma defesa Até agora Difícil O goleiro do Santa Cruz Jogadores do Santa Agora Pessoal do banco Doriva Todo mundo Ficou muito bravo Agora Com um toque de mão Do jogador Da Chapecoense Já já A gente revê Esse lance Pra ver se aconteceu Realmente Esse toque de mão Falta em cima Do Josimar Falta do William Correa Camisa 35 O Sérgio O Sérgio Manuel Em campo Olha aí Tocou com a mão Na bola O jogador Da Chapecoense Ananias E um lance Também Pro assistente Que tá ali do lado E de frente Pro lance Léo Moura Lucas Lucas Gomes Traz pelo meio No Gil Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Caixa Negociar as dívidas Atrasadas Está mais fácil Canta a torcida Do Santa Canta o torcedor Do Santa Cruz 2 a 1 De virada Pra cima Da Chapecoense Arthur e Bruno Moraes Pro Santa Kempis Pra Chapecoense Olha o Arthur Dominou ali Entregou a bola Aqui pro Danilo Pires Ele conseguiu o domínio Léo Moura se apresentou Tentou o chute Chegou ali O Josimar Pra interceptar a bola No momento exato Ali o Josimar E jogador da ponte Tá aí o Josimar O volante da Chape Vai pra cobrança Vai pra cobrança do lateral Léo Moura João Paulo Manda a bola lá pro meio Subiu a bandeira Impedimento Marcado ali Do Bruno Moraes Impedimento Pra Chapecoense Cobrar Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Fiat Toro Com câmbio automático Infinitas possibilidades Santa Cruz Quebrando uma sequência De sete jogos Sem vitória Na Série A Do Campeonato Brasileiro No momento chegando A vinte e dois pontos Não sai ali Da vice-lanterna Mas se aproxima ali Do primeiro Fora da zona De rebaixamento Que no momento É o Vitória Vinte e seis pontos Vai diminuindo Essa diferença Pra quatro pontos Chiquinho Essa diferença Só será contida Com sequências De resultados Dos resultados Esses jogos Aqui em Recife Dará e deixará O Santa Cruz Numa condição De Vamos ver Essa chegada Da Chapecoense Subiu ali O Kempis Arbitragem pegou A falta do Kempis Pra cima do Dani Moraes Chiquinho Nos deixará Numa opção Mais privilegiada Em relação Ao que o Santa Pretende Pra sequência Da competição Tem que somar pontos Em sequência Esse é o maior objetivo Da equipe do Santa É o Santa Cruz Depois da Chapecoense Pega o Esporte Na Ilha do Retiro Na Casa do Esporte É um clássico E depois Pega o Atlético Paranaense No Arruda A Chapecoense Depois desse jogo Sai Recebe o Coritiba E depois Pega o Fluminense Fora de casa O Coritiba Em casa Os dois times Avançaram Para as oitavas De final Da Copa Sul-Americana Santa Cruz Espera O vencedor Do duelo Independiente Medellín Da Colômbia Esportivo Do Kenho Do Paraguai Primeiro jogo 3 a 0 Para os colombianos Vem lançamento Lá na direita Conseguiu arrumar Ali o Sérgio Manuel Chegou na bola O Jadson Mas o árbitro Pegou uma jogada Perigosa Levantou demais O pé ali O Jadson Apesar da chiadeira Mas o Jadson Entrou Mostrando ali A sola da chuteira Olha aí Os dois entraram De forma bem parecida O árbitro resolveu Dar falta Para a Chapecoense Chapecoense Vai pegar um argentino Ou o Lanús Ou o independente O independente Venceu o primeiro jogo Por 2 a 0 Semana que vem As equipes Vão conhecer Seus adversários Rodrigo Tem a mudança Agora na Chapecoense Vai sair o Gil Com a 8 E entra o artilheiro Bruno Rangel Com a camisa 9 Entrou Já está indo Lá para a grande área Por isso o Kleber Santana Esperou O Bruno Rangel Já está se posicionando Por lá Vai Kleber Santana Mandou a bola Na área do Santa Teve desvio Ali do João Paulo Se esforçou Danilo Pires Conseguiu afastar O Ananias Ficou sentindo Alguma coisa Mas Depois já se levantou Tinha um impedimento Marcado No ataque Da Chapecoense Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Dove Menker Potente Contra o suor Não irrita Sua pele Thiago Cardoso Bate para frente O goleiro do Santa Danilo Pires Terminou sendo empurrado Ali pelo Denner O árbitro pegou uma falta Para o Santa Cruz Está aí o Danilo Pires Estava no Bahia E retornou Ao Santa Você viu ali O braço do Denis Empurrando ali O Danilo pelas costas Denner Perdão Denner lateral Da Chape João Paulo João Paulo Dani Moraes João Paulo Rodrigo Oi Sabrina O Edson Silva O Edson Silva chegou Chegou aqui A beira do gramado O quarto O árbitro chegou A levantar Aqui a plaquinha Para ele entrar E quem iria sair O Arthur Vamos ver essa chegada Aqui que o Arthur Conseguiu fazer o passe Ela chegou Ali na direita Ali na esquerda Da grande área Mais uma vez Jadson Tentou um passe De letra ali Não funcionou Sabrina Pois é Mas aí o técnico Desistiu da mudança E o Edson Silva Está voltando para o banco Agora Osquinho Pode falar Na sequência da jogada O Bruno fez a parede Deixou o Arthur De frente Ele optou pelo passe Era para bater Estava de frente Para o gol Volta tudo Vai sair o Arthur Para a entrada Agora do Edson Silva Quase 30 minutos Do segundo tempo Vai Léo Moura Bom passe ali Para o Arthur Achou aqui O Danilo Pires João Paulo Danilo João Paulo Vamos trocando passes Ali os dois Ela chega no William Correia Achou pelo meio O Léo Moura Manda a bola aqui Para o Danilo Pires Deixou passar João Paulo William Correia Valoriza a posse de bola Neste momento Santa Léo Moura Foi lá o Bruno Rangel Tocou a bola E afastou o Denner Thiago Cardoso A bola chega lá No Jadson Já aperta a marcação O Jadson tenta sair Perdeu a bola Perdeu a bola Jadson A Chapecoense Tem a chance Está livre Aqui na esquerda Bruno Rangel Segurou Bateu para o gol Para fora Estava livre O Ananias O Bruno Pegou a bola Girou E mandou Para fora O Thiago E se empata Ele tenta segurar Ele tenta segurar E tentar Organizar Esse setor Defensivo É o zagueirão Mais atrás O Ananias William Correia Danilo Danilo Pires Conseguiu a tabela Ali com William Correia Ainda o Danilo Vai voltando A bola Conseguiu fazer o passe A bola Não deu ali Para o João Paulo Kleber Santana Recua para o Danilo Kleber Felipe Bate para frente Tentava ali O Bruno Rangel A bola sobra Com o Santa Cruz Jadson Wellington Silva Chutão lá para frente Do Wellington Não tem ninguém Do Santa Só o Denner Da Chapecoense Botafogo 1 Fluminense 0 Figueirense 1 Atlético Paranaense 0 Jogos Em andamento 23ª rodada Da Série A Do Campeonato Brasileiro Lucas Gomes William Correia Ali na marcação Lucas Gomes Volta A bola Kleber Santana Denner Kleber Santana Pediu lá O Sérgio Manuel Demorou um pouquinho Kleber E aí O Sérgio Manuel Foi no impedimento Quando voltou Para buscar a bola O impedimento Foi anotado Lucas Torquato Guerra Olha aí Olha aí como ele estava impedido Olha aí como ele estava impedido Aí saiu lá do impedimento Para pegar a bola Por isso o impedimento Anotado Chiquinho Sem querer tirar os méritos Que para mim tem muito mérito Jogando com um a menos Com toda a dificuldade Que cerca Esse momento A equipe do Santa A equipe do Chapecoense Apenas observa o Santa Jogar Santa com um a menos Tendo poder de reação E melhor articulado Taticamente O Doriva Com as mudanças Ele conseguiu ajeitar A equipe Mesmo jogando Com um jogador a menos Tiago Luan foi expulso No segundo tempo Zagueiro do Santa Vai bola na área Do Tricolor De cabeça ali Dani Moraes Segurou a bola Tiago Cardoso Mas já estava por lá O Bruno Rangel Oito gols Nesta Série A Tem o Bruno Rangel Tiago Cardoso Tenta ali O Danilo Pires Felipe Machado Chegou lá Na cabeçada O Felipe Machado A arbitragem Está pegando o lateral Para o Santa Cruz Foi na dividida Danilo Pires Com o Felipe Machado O lateral é para o Santa Doriva Que venceu A primeira partida No comando do Santa Contra o Sport Na última quarta-feira Por enquanto Vai conquistando O segundo resultado Positivo Desde a chegada dele William Correa Arriscou o chute Mas foi prensado Ali pelo Josimar Agora a falta Do João Paulo Para cima do Ananias Pessoal da Chapecoense Reclama ali Com o árbitro Queria um cartão Amarelo Sávio Pereira Sampaio Só marcou a falta E não mostrou o cartão Para o João Paulo Sérgio Manuel Lucas Gomes No camps Kleber Santana Denner Passou o Ananias Denner Manda a bola Para o Ananias Volta a bola Com o Denner Kleber Santana Faz o lançamento Lá para o Sérgio Manuel Tentou chegar no lance Primeiro Alain Vieira Mandou a bola Para o alto E para a lateral Lateral para a Chapecoense No campo de ataque Perde o jogo de virada Dois para o Santa Cruz Um para a Chapecoense Sérgio Manuel Volta a bola No William Tiego Perdeu ali o Lucas Gomes O Alain Vieira Mandou para o campo de ataque Não tem ninguém ali Só jogadores Da Chapecoense William Tiego Vem lançamento aqui Chegou na bola Sérgio Manuel Pode levar perigo ao Santa Mandou por baixo Chega o João Paulo Para afastar Conseguiu tirar ali O João Paulo Lateral para a Chapecoense Que aperta nesse final de jogo Aqui na Arena de Pernambuco William Corrêa recupera Manda a bola para o Bruno Moraes Aí é Só o Bruno Moraes Contra Três ali Está chegando lá pela direita Danilo Pires Bruno Moraes prendeu Ganhou o lance Bruno Moraes Está na área ali Da Chapecoense Mandou a bola para o Léo Moura Com força Impressionante o Léo Moura 37 anos Dando um pique desse Aos 38 do segundo tempo Vai lá o Léo Manda a bola pelo meio Achou o Jackson Léo Moura Jackson bateu prensado Defendeu o Danilo Jogando muito Léo Moura Mesmo com Como Você falou 37 para 38 anos Mostrando que está Muito bem Fisicamente Tecnicamente Tenta se organizar ali A Chapecoense Lucas Gomes Sérgio Manuel Kleber Santana Kempis Bruno Rangel Kempis Boa tabela Tentou a devolução É pênalti Pênalti Para a Chapecoense Pênalti Em cima do Kempis Pênalti do Danilo Pires É pênalti Para a Chapecoense Os torcedores Da Chape Comemoram A Chapecoense Pode empatar A partida A tabela Do Kempis Com Bruno Rangel O Sávio Pereira Sampaio Não teve dúvida E pegou o pênalti Do Danilo Pires Chiquinho Não tem nem o que Reclamar Na tabela O Danilo Vem e atropela O Kempis É pênalti Para a Chapecoense Ainda saiu Cartão amarelo Ali para o Danilo Pires Pode empatar O jogo A Chapecoense Jogadores Conversam Ali com o árbitro Você está revendo O lance Foi nas costas Ali né Só nas costas Do Kempis O Danilo Pires Tiago Cardoso No gol Vem cobrança Para a Chapecoense O jogo Segue parado Aqui na arena De Pernambuco Muita conversa Ali dos jogadores Do Santa Cruz O árbitro Está ali Apontando Para o pênalti Wellington Silva Bem ali Em cima Da marca Bruno Rangel Já está Com a bola Ali no braço Vai para a cobrança É o artilheiro Da Chapecoense Na Série A Pode ampliar A artilharia O Bruno Rangel O árbitro Conversa Ali com os jogadores Também chega Ali o Felipe Machado Vai para a bola Bruno Rangel Ele contra Tiago Cardoso Ainda está Ainda está ali Na grande área O zagueiro Felipe Machado O árbitro Vai lá E mostra Cartão amarelo Para o Wellington Silva Para o zagueiro Do Santa Cruz Mais um amarelo Para o Santa Tiago Cardoso Está ali posicionado Abre os braços O goleiro do Santa Vai para a bola Bruno Rangel Ele contra Tiago Cardoso Bruno Rangel Pode empatar A partida Lá vai Bruno Rangel Foi para a bola Bruno bateu Gol Da Chapecoense Bruno Rangel Faz a festa Do torcedor da Chape Aqui na Arena Pernambuco Toquinho No lado do Tiago Cardoso Esperou muito A definição do goleiro É muito frio Na cobrança O Bruno Rangel Empata a partida 2 a 2 Chiquinho Aí vai na capacidade Do artilheiro Como você Bem falou Rodrigo Muito frio Bateu consciente Tirando do Tiago Tentava ali O Santa Cruz A bola sobra Com a Chapecoense William Tiago Pois não Chiquinho E que balde E que balde de água fria No ano Que o Santa Conseguiu Se estabelecer Em relação ao adversário Fazendo um futebol Coletivo Convincente Conseguiu ter Poder de reação Acabou tomando o gol Bola aberta Aqui pro Denner Chega Léo Moura Denner Ganhou o lance Vai pro cruzamento Denner Tirou Dali Dani Moraes Chega João Paulo Na dividida Conseguiu evitar A saída Denner Entrega a bola Pra Kleber Santana Chapecoense Aqui no campo de ataque Ganhou a bola Danilo Pires Vai embora Danilo Pires Falta pra cima dele Vai pintar Cartão amarelo Pro Josimar Premier Futebol Clube O melhor time É o seu DT Clean Nova gasolina Ipiranga Que limpa o motor Do seu carro Cartão amarelo Ali pro Josimar Cobrança de falta Pro Santa Cruz Dani Moraes Léo Moura Tenta ali um espaço Léo Volta a bola No Thiago Cardoso Chutão pra frente Do Thiago Cardoso Escorou de cabeça Ali o Josimar Dani Moraes Terminou passando por ele Léo Moura Toca a bola no meio Josimar chegou Antes ali Do William Correa Mas o árbitro Pegou uma irregularidade Ali mais atrás Na jogada anterior Danilo Pires Tentou o giro Lateral pro Santa João Paulo Vai ali pra Movimentação Já encostou Léo Fica com a bola Léo Moura Vamos chegando Aos 44 do segundo tempo Dois pro Santa Cruz Arthur e Bruno Moraes Dois pra Chapecoense Kempis e Bruno Rangel Kleber Santana Manda a bola lá na direita Onde está Sérgio Manuel Faz lançamento ali O Sérgio Manuel Thiago Cardoso Sai do gol E segura Alan Vieira Sérgio Manuel Apertou A bola sai em lateral Ficou ali o Alan Olha a expressão Do torcedor do Santa Cruz Todo mundo tenso Naquele clima de tensão Bruno Moraes A bola fica com o João Paulo Se manda João Paulo Entregou no meio Pro Jadson Carimbou a marcação Do Diego Agora vai embora Chapecoense Jadson bem por baixo Pra ganhar a bola Do Josimar William Correa O Santa Cruz Ainda tenta Chega a bola aqui No Danilo Pires Léo Moura pela direita Vai o Léo Olhou pra área Desistiu do cruzamento Ainda Léo Moura Serviu no meio ali William Correa Fez o passe Bruno Moraes Protegeu Tenta sair da marcação Bruno Moraes Estesizou a bola A bola no William Tiego Sérgio Manuel Apareceu aqui Apareceu aqui atrás O Dani Moraes Zagueirão Curtindo uma aqui De atacante João Paulo Dani Moraes Tenta sair da marcação Sobra a bola com o João Paulo Mandou pra área João Paulo A bola desviou Pra decepção Do torcedor do Santa Tocou no Felipe E o Danilo Segurou 46 Vai lá o Kleber Santana Manda a bola aqui Pro Ananias Vai chegando ali O Tener Já muito cansado Reta final de jogo Aqui na Arena De Pernambuco Kleber Santana Sérgio Manuel Kleber Santana Josimar Boa bola ali Pro Lucas Gomes A marcação Do Alan Vieira Levou vantagem Lucas Gomes No cruzamento Teve de zio É escanteio Ainda vai ter A chance A Chapecoense Torcedor do Santa Balança a cabeça Ali negativamente Olha a chegada Do Lucas Gomes O Alan perdeu Num primeiro momento Depois foi lá Pra se recuperar Tem jogo Até os 49 Já estamos Nos 47 Lá vem Cobrança de escanteio Bola fechada Na área Tirou Bruno Moraes Jadson subiu Melhor pro Kleber Santana Denner Mateu pra frente Ali de qualquer jeito Né o Denner Impedimento Ali do Kempis Torcedor Torcedor tá com cara De bravo Ali na arquibancada A situação do Santa É muito complicada No campeonato A cada rodada Que se passa Sem vitória O time vai se afundando Na zona de rebaixamento A Chapecoense A Chapecoense vai conseguindo Se manter ali Entre os 10 primeiros Colocados Lateral pra Chapecoense Nesse momento Nesse momento a Chapecoense Tá caindo ali Pra 11ª colocação Tá sendo ultrapassada Pelo Botafogo Que tá vencendo O Fluminense Chega o Sérgio Manuel Pro meio O Kempis Sobrou a bola A Ananias Saiu da área Ananias Vai tentando A jogada Ananias Conseguiu Lançar a bola Tava voltando Lá o Sérgio Manuel Olha a jogada Do William Correa Conseguiu passar Na marcação Do primeiro Bruno Moraes Se mandou Aparece o Danilo Pires Pode fazer o gol Danilo Tocou Ali salvou O William Thiago Ele tirou Do goleiro No momento Em que aponta Pro meio Sávio Pereira Sampaio Fim de papo Fim de jogo Aqui na Arena De Pernambuco Dois a dois E o Santa Ainda perdeu Essa chance Danilo Pires Tava pedindo Lá o Bruno Moraes O Danilo Não sei se tentou O passe Se tentou A finalização Mas o William Thiago Chegou Pra arrumar A casa da Chape Dois pro Santa Cruz Dois pra Chapecoense Torcedor Na arquibancada Ali com a cara fechada Jogadores No campo Ali muito cansados Dos dois times Dani Moraes Ali ó Bastante cansado O zagueiro do Santa Jogadores da Chapecoense Também muito cansados Foi um jogo De muito ritmo De muito ritmo Aqui dos dois lados E terminou empatado Em dois a dois Foi lá falar alguma coisa Lá pro árbitro O goleiro reserva O Fouman Tem ali um tênis No campo O árbitro tá bem ali Deixou ali Vai que foi de algum jogador Quem sabe Bem ali no meio do campo Sabrina Rocha Aqui com o artilheiro Da equipe Que hoje Marcou mais um gol Nove agora Pra vocês Esse empate Tem um sabor de que Já que vocês Saíram na frente Depois tiveram que correr atrás É mais comemorando Ou mais lamentando Bruno Diante das proporções Do jogo A gente Saiu na frente Mas acabamos tomando a virada Mas eu acho que foi de bom tamanho O jogo foi bom As duas equipes Tentaram ganhar o jogo O jogo foi aberto Mas eu acho que O empate ficou de bom tamanho hoje E agora é descansar Porque tem mais jogo difícil do mundo Obrigada Bruno Rangel Aí Rodrigo É Bruno Rangel Nove gols Na Série A Do Campeonato Brasileiro Jogadores do Santa Cruz Ainda vão deixando o gramado Muito cansados Evidentemente Com Luan Pérez Luan Pérez Expulso O jogador terminou O Santa Cruz Terminou o jogo Com um atleta a menos Realmente muito cansado Garotinho tá ali Na arquibancada Bastante feliz O garotinho ali Com a camisa do Santa Cruz Jogadores Só agora Vão deixando O gramado O torcedor já tá indo embora Aqui da Arena de Pernambuco E a gente vai tentar Vai falar agora Como o Léo Moura Um dos destaques da partida Não fez gol Mas uma atuação Impressionante Aos 37 anos de idade Altíssimo nível Teu futebol Super elogiado Hoje Léo Moura Pra vocês Esse empate Dá mais pra comemorar Ou mais lamentar Já que vocês chegaram A ficar à frente Mesmo com um jogador a menos Léo Moura E daqui pra frente Depois dessa atuação O que é que dá Pra esperar do Santa? Acho que A gente tem que comemorar Pelo que o time fez Acho que a gente queria uma vitória A gente com menos um Conseguiu estar na frente Não sei o lance ali duvidoso Mas Não sei se foi pênalti Mas Acho que o importante Foi o que o equipe fez Fez dentro de campo Não se abateu E agora é da continuidade Tem um jogo aí Difícil domingo Já com o esporte Então vamos buscar a vitória Ok E aí o Léo Moura Rodrigo Torcedor do Santa Cruz Tá deixando aqui A Arena de Pernambuco Santa Cruz No próximo domingo Tem o esporte Na sequência A Chapecoense Tem o Coritiba Você tá vendo aí Os gols do jogo Primeiro marcado Pela Chapecoense Depois O Arthur Empatou Bruno Moraes Virou pro Santa Cruz Aí o General Como é conhecido No Arruda E o Bruno Rangel Com muita frieza Muita categoria Empatou a partida Mais uma vez Terminou 2 a 1 2 a 2 Perdão Botafogo Venceu Fluminense Por 1 a 0 E o Figueirense Venceu 1 a 0 O Atlético Paranaense Jogos das 4 da tarde Já encerrados A gente vai mostrar Pra você A classificação Veja aí como é que está A classificação Que tem Palmeiras Com 43 Flamengo Com 40 Atlético Mineiro 39 Corinthians 37 Nesse momento Formando o G4 Em 5º lugar O Santos Com 36 Depois Grêmio 36 Ponte Preta Fluminense Atlético Paranaense E o 10º agora É o Botafogo Com 32 pontos Que venceu o Fluminense A Chapecoense Caiu pra 11ª colocação Tem 31 pontos O São Paulo 12º com 28 O Sport tem 27 O Figueirense Chegou a 27 Saiu ali da zona de rebaixamento O Cruzeiro 26 E o Vitória Agora é o primeiro Fora da zona de rebaixamento Com 26 pontos Lá embaixo Curitiba Internacional Santa Cruz Agora com 20 pontos A 6 do primeiro Fora da zona de rebaixamento E o América Mineiro 13 pontos É o Lanterna Da competição Aí a classificação Da Série A Do Campeonato Brasileiro Da classificação Pois não Sabrina Olha Houve uma pequena Confusão aqui embaixo Porque um dos goleiros De reservas Da Chapecoense Disse que havia Um sapato Jogado por um torcedor Aqui dentro Dentro do campo Só que o policiamento Não viu ninguém jogando Não viu nenhum sinal E até agora Não se sabe Se o árbitro vai Ou não relatar isso Na súmula do jogo Pelo que eu entendi aqui Do delegado da federação Não Mas A imagem Sabrina Mostra o sapato A imagem que a gente Mostrou aqui no Premiere E o árbitro Passa ali por cima Até balança a cabeça Negativamente Deixa lá o tênis Em campo Olha aí O goleiro reserva O Fulman Mostra lá o tênis Deixa ali no campo Fala alguma coisa Para o árbitro O árbitro Já está fazendo ali Um sinal com a cabeça De negativo Para ele Se o policiamento Não viu A arbitragem Não viu O árbitro Realmente não tem como Relatar na súmula O sapato que veio De um adversário Na hora do jogo Não seria uma coisa Assim muito Correta Poderia ter surgido Dos dois lados Imagina se acontece Com a Chapecoense Recebendo algum time Lá no interior Lá na Arena Condá Então realmente O árbitro não tem como Relatar isso na súmula Vamos esperar Para ver Para tirar qualquer tipo De dúvida Em relação a isso Mas você curtiu aqui Direto da Arena De Pernambuco O empate Entre Santa Cruz E Chapecoense Dois a dois O Santa Cruz Conseguiu a virada Mas a Chapecoense Chegou o empate A Chapecoense A Chapecoense Começa